Um manual lançado nesta quarta-feira orienta profissionais interessados na criação de aves em sistema orgânico de produção. Método que, segundo o governo, vem crescendo no Brasil e no mundo e é carente de informações técnicas específicas. O foco da publicação são as galinhas de postura e frangos de corte. O conteúdo informa o que é proibido, o que é obrigatório e o que é recomendado na produção de aves orgânicas. O material, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Instituto do Bem-Estar, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, faz parte de uma série sobre produção animal orgânica. Para baixar o Manual de Agricultura Orgânica, basta acessar gov.br barra agricultura. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Márcia Dias.